11h30 da noite, um carro acertou uma moto quando fazia uma conversão na Avenida Araguaia, no Jardim Aureni 3. A gente acompanha agora esse registro feito pelo Fernando. Ele estava passando por perto e assistiu o acidente. Ele disse que o motorista do carro fugiu e o motoqueiro ficou deitado no chão até ser socorrido. Segundo o Fernando, ele reclamava de dores nas costas e nas pernas e a suspeita é que tenha sofrido fratura. Esse fato aí chama atenção, principalmente porque esse cruzamento aí é um local onde ocorrem muitos acidentes. A gente mesmo já mostrou esse cruzamento várias vezes aqui no Jornal Anhanguera e isso cobra a instalação de redutores de velocidade na época que a gente já esteve lá no passado. Houve a promessa de instalação de redutores nesse local e até agora, pelo jeito, nada foi feito.